FUTBALL TEAM link na descrição garanta agora a maior e melhor update para o seu futebol manager 2022 Brasil Mundial link na descrição salve salve galera no YouTube seja todos bem vindo a mais um vídeo tutorial aí hoje eu vou tá trazendo para vocês FIFA mobile 2022 galera como você tá jogando a beta galera que é um jogo mano o FIFA mobile 22 tá muito top mano é um jogo muito top lembrando eu vou tá disponibilizando para vocês o link para tá baixando o jogo e para tá fazendo a atualização né que já saiu uma atualização aí do jogo no beta tá ali beleza eu vou tá disponibilizando para vocês aí na nos comentários beleza na descrição nos comentários vocês não olhada lá tanto na descrição ou nos comentários beleza galera eu vou tá disponibilizando para você o jogo tá muito massa eu comecei tem pouco tempo e já montei um elenco muito top o gráfico do jogo tá muito bonito tá absurdo beleza eu vou mostrar aqui o meu time a gente vai para o tutorial rapidamente tá aí esse daí é mais ou menos o meu elenco né eu comecei tem pouco tempo galera tem pouco tempo como vocês podem ver aí eu aqui eu tenho grilis de soares último ver né Foden mais um legend ali ó o baresi né beleza eu tô aí no level eu tô no level 6 para quem quiser me adicionar aí como amigo né quando baixar o jogo que é que é Santana beleza galera vamos lá tutorial então galera continuando aí com o tutorial é simples vocês vão ter que baixar três três aplicativo o que o vpn que eu vou deixar o link para você está fazendo download né é que é um vpn aí que é para você tá trocando a a região aí do seu celular eu vou tá mostrando aqui para vocês né então galera entrando lá no que o vpn vocês vão vir aqui ó calma aí vocês vão vir aqui na e vão tá trocando a região de vocês eu recomendo colocar Canadá beleza eu coloquei Canadá aqui deu muito certo vocês vão tá clicando aqui selecionar vão tá dando vão tá selecionando vão tá conectando né vão tá conectando aqui ele vai conectar vamos esperar um pouco aí para conectar vocês vão tá dando ok beleza feito isso vocês vão tá voltando e vocês vão tá voltando o vpn já tá conectado que que vocês vão fazer vão vão tá baixando o jogo o link do jogo aqui calma aí eu vou aqui abrir o meu jogo tá mostrando aqui passo a passo para vocês vocês vão tá abrindo o jogo vocês vão tá disponibilizando um link para download aí do jogo beleza vocês vão tá abrindo aí o jogo do FIFA FIFA mobile beta né que é o dois mil e vinte e dois vamos esperar um pouquinho o jogo vai tá abrindo né o vpn galera abrem sempre o vpn primeiro antes de abrir o jogo senão não vai funcionar beleza tá aí ó o jogo vai carregar aqui como vocês podem ver tá aí ganhei ganhei umas moedas né eu já tenho meu save o novo boas-vindas da beta papá a beleza tá agradecendo aí tô mostrando aqui para vocês como vocês podem ver tá aí o jogo o jogo abriu de boa primeiro recapitulando e vocês tem que abrir primeiro vpn que eu vou tá disponibilizando o link para download depois vocês instala um jogo o jogo é a beta né do FIFA do FIFA mobile 22 tá disponibilizando vocês abrem o jogo vão esperar um pouquinho vão fazer o download aí vocês vem aqui em configuração vocês podem estar colocando aí o e a narração a narração aí vocês podem estar colocando lá do Brasil colocar língua é língua do língua português né no caso colocar a narração aí do Gustavo Vilani tudo direitinho efeitos sonoros também aí no estádio se vocês quiserem vocês vão ter que fazer o o download beleza beleza feito isso galera lembrando tem mais um passo feito isso você baixou o jogo porque que mais o meu tá pedindo para atualizar vamos lá eu vou mostrar o segundo passo que vocês tem que fazer para atualizar no jogo sem dar erro vamos lá vamos voltar aqui e vamos voltar aqui né eu tô ensinando a vocês passo a passo tô mostrando tudo aqui para vocês vamos lá o próximo passo é vocês vão ter que baixar o apk puri o apk puri vocês vão tá baixando aí eu também vou tá disponibilizando para vocês aí é o link para download do apk puri vocês vão tá abrindo apk puri na hora que vocês abrir o jogo lá depois que pegar apk apk puri eles vão ele vai pedir para atualizar vocês vão clicar em atualizar e vocês vão apertar não aperte no playstore aperte sim no apk puri depois que vocês apertar no apk puri vocês vão e vai tá escrito lá fifa fifa mobile vai tá em rosa em rosa pai tá deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo eu acho que eu não vou ter o exemplo aqui deixa eu ver é a fifa mobile uma fifa mobile 2022 vou ver se vai ter o exemplo aqui para mostrar para vocês e eu acho que não vai e não tem não tem segredo vai aparecer para atualizar lá vocês clicam e instalar beleza baixem o apk puri na hora que vocês entraram no jogo vocês vai pedir atualizar clique em atualizar e escolham o escolhem apk puri vai automaticamente abrir uma tela para vocês o apk puri vai tá abrindo aí vocês colocam para instalar feito isso é instalou baixou vocês podem estar fechando apk puri vocês vão e vão tá abrindo o jogo de vocês e vai tá aí galera vai tá assim ó igual o meu vai tá atualizadinho eu já joguei um pouco aqui eu tô no nível 6 e isso não tem segredo qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês eu vou deixar o link do que o e do que o e né que é esse dispositivo aqui ó e calma aí desse dispositivo aqui o que o vpn e vou deixar do apk puri então muita gente deve saber para quem joga pelo mobile já conhece né tanto o que o vpn e o apk puri beleza galera e eu vou estar disponibilizando download do jogo também para vocês beleza se vocês curtiram se inscreva no canal deixa aquele like ative o sininho para receber notificações e tamo junto quem quiser uma live aí do fifa mobile 2022 é comenta aí deixa nos comentários aí beleza galera que eu vou trazer uma live vizinha para vocês aí em breve tamo junto valeu e fui o e aí o e aí oi e aí e aí oi